Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e queremos começar mais um vídeo agradecendo a todos os inscritos, muito obrigada pela sua inscrição, muito obrigada pela sua atenção, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, que nós vibramos a cada um de vocês que se inscreveram. Nosso muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Esse vídeo, ele foi pego por uma câmera de segurança de um estacionamento, então não se sabe ali foi uma briga de trânsito, mas não se sabe aonde ela aconteceu, se foi no estacionamento ou se foi na rua, aonde um cara pega uma muleta, que a gente não se sabe se é a muleta dele ou se ele pegou essa muleta de alguém que estava passando, porque hoje o que não falta é louco na praça. E ele, além dele quebrar o carro com muletadas da outra pessoa, lá do que ele brigou, ele bateu muito com as muletas no rapaz dentro do carro, até a polícia chegar. E por incrível que pareça, não foi feito boletim de ocorrência, ninguém fez nada. Provavelmente, a polícia não tem nada a ver com isso, porque se ninguém quer fazer boletim de ocorrência, a polícia vai embora. Mas é impressionante hoje, como você vê, principalmente no trânsito, que as pessoas não toleram uma buzinada, não toleram, às vezes, uma fechadinha, nada. É motivo de briga, é motivo de grandes brigas e até de morte. Então, assista o vídeo e depois você comenta. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Ative o nosso sininho das notificações. E nosso muito obrigada. Vamos ao vídeo. Um deles aparece em cabeça, a gente está vendo com uma muleta na mão. Você identificou rapidamente, Geraldo, uma muleta na mão, uma imagem diferente. No meio da briga, o motorista no carro engata em uma marcha ré, tentou pelo menos, e o outro rapaz vai com tudo, com a muleta para cima dele. Depois, aparece a polícia. Policiais militares chegam, a polícia militar foi chamada. Só então a situação foi controlada. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia, mas ninguém, Geraldo, ninguém foi preso nesse caso. Essa confusão aconteceu na cidade de Plumenau, Santa Catarina, muleta para cima do outro motorista. Briga de trânsito, Geraldo Luiz. Pois é. Música 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 Música